E olha aqui, depois de mais de duas semanas de lockdown em Belém, hoje é o primeiro dia de uma reabertura gradual. Nós vamos continuar trazendo todo o noticiário para você com prioridade. A Natália Lago está na maior feira da América Latina na capital paraense e traz as informações para a gente direto de Belém. Ô Natália, mostra para a gente como é que está a movimentação por aí. Bom dia! Oi César, bom dia! Nós estamos aqui no mercado do Viro Peso e a maioria das pessoas por aqui está utilizando máscara e o movimento está até razoável, viu? O fim do lockdown foi adotado depois de um estudo divulgado pela Secretaria de Saúde do Pará, que aponta uma tendência de redução do número de casos e mortes de Covid-19 na região metropolitana de Belém. Apesar do afrouxamento, o governo do estado mantém algumas medidas sanitárias para impedir a disseminação do vírus. Alguns serviços não essenciais, por exemplo, eles continuam fechados, como salões de beleza, bares, academias, shoppings. E de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela CESPA, Até o momento, o estado possui 24.125 casos confirmados de Covid-19 e 2.148 mortes.